Oi Miguel, tudo bem? A pátria está chegando, né? Isso é verdade. Não deixe a hora de comer todos aqueles alunos de chocolate creme. O quê? Ah, eu vou comer da pátria, você tem muitos anos de chocolate. Miguel, quem te disse que o coelho vai te trazer outra coisa? Ora, todo mundo, a parte de previsão, os juventos e aves, a pátria de sorrisos e todos aqueles alunos de chocolate. E vou até fazer uma máquina de comida na sua, né? Miguel, mas que coisa, será que não sabe o que é verdadeiro o significado da Páscoa, gente? É um pequenininho de coelhinho? Ficou. E vou até fazer uma música na escola, quer ver? Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim. E aí, doção? É... Não tem aula. Também posso cantar ou não? Claro, pega a cabeça também. Vai, todo mundo. Vai, todo mundo. Três, dois, um. Tá bem? Direitinho. Três, dois, um. Todo mundo, quem souber, tá? Três, dois, um. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado e foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A festa comemora a ressurreição. Mas muita gente não se lembra disso, não. Tem muita gente que nem dá valor. Ao mesmo sacrifício do meu Salvador. E aí, Miguel, gostou? Sim, mas a Páscoa é sobre coelhinhos, doces, chocolate, chocolate, doces... Não, né Miguel? Muitas vezes no seu mundo pensam que a Páscoa é só chocolate, ovo, coelhinho e vários outros tipos de doces. Mas não é. Não. Não. Então sobre o que é? A ressurreição de Cristo. É... Jesus Cristo, ele desceu aqui na terra pra nos salvar da morte do pecado. Mas como ele fez isso? Segundo a Bíblia, diz que Jesus Cristo desceu aqui por todos os nossos pecados. Ele morreu numa cruz por nós. Morreu? Puxa vida! Aqui não morreu tanto. Morreu e eu nem o conheci. Miguel, não fica triste. Jesus... Jesus tá vivo. Ele ressuscitou. Aê! Uhul! Miguel! Miguel, o que você tá fazendo? Proveno o que você foi? Ele não... Ah! Peraí! Jesus... Oh Miguel! Jesus habita no coração de quem os ama e aceita. Mas... Não importa aqui dentro. É pequeno. Ele não precisa ser pequeno. Olha... Jesus... Ele habita tipo assim... É... Se você aceitar ele como seu melhor amigo, amar ele muito... Assim como seu melhor amigo, aceitar ele como se ele vai morar dentro...